Fala galerinha do canal, Ford Maníacos, mais uma matéria aqui sobre o pessoal que gosta de Ford. Hoje a gente vai estar falando tanto do motor Sigma, na presença de um new Fiesta aqui ó, Sigma 1.6, 16V, esse modelo aqui 2018, né? Só para esclarecer aí ó, quem não conhece os Fiestas, o único que tem essa grade com esses pontinhos chamado diamantes pela Ford, são os modelos Fiesta 2018. E aqui, eu estou com o meu guerreiro bengador Ford Car 1.6 E-TEC ROCAM 2011. O carro está no canal aí, tem várias matérias sobre ele, tem uma alteração que eu fiz aqui ó, aumentei a entrada de ar dele utilizando uma conexão Tigre, quem quiser aprender no link da descrição, o carro está voando a 190 km por hora, sem mexer nada, mas a temática aqui, hoje eu vou estar usando ele como modelo, para a gente falar sobre manutenção, tá? Motor Zetec ROCAM, esse aqui 1.6, 8 válvulas. A gente vai estar fazendo um comparativo com 1.6, 16 válvulas Sigma, que é um motor que substituiu aquele ali, tanto nas linhas Ford K, EcoSport, Ford Focus, tá? Inclui também as versões Sedan do K. Então, essa linha Ford toda, anteriormente até 2008, que utilizava o motor Zetec ROCAM, né? A partir de dado momento, foi substituído pelo motor Sigma. Mas o tema da matéria aqui, é saber da manutenção desses dois motores. Esse motor que servia com Fiesta, na versão antiga, Ford K, EcoSport, Corrier, né? E essa geração Sigma veio substituindo com os New Fiesta, né? Outras versões de Focus e versões EcoSport também. E com relação à manutenção, galera? A manutenção é muito mais cara em relação àquela geração do motor, E é isso que a gente vai ver hoje, pedindo para vocês se inscreverem no canal, dando aquela força Ford Maníacos. Ajudem-nos! Então, galera, só vamos classificar aqui a ficha dos motores. Os motores Zetec ROCAM foram a primeira fornada que serviram a Ford, tá? É um motor 1.6, 4 cilindros, 8 válvulas. A característica principal dele, na época, era o mais desenvolvido que tinha, né? Quando ele chegou, ele dava um pau em todos os carros, né? Principalmente esses Ford em cada primeira geração, Andavam muito, por quê? Motor muito moderno para a época, com fluxo cruzado, né? Um lado, a exaustão, né? O outro, a admissão. Então, é o mesmo sistema utilizado em carros esportivos, tá? Além de tudo, ele tinha um comando de válvulas roletado, que permitia que ele tivesse menor atrito. Então, é um carro que, por ter menor atrito, tem menor perda, tá? No caso do 1.6 aqui, vai gerar 110 cavalos, né? Essa geração G2 do carro, 110. A G1 gera um pouco menos, mas o rendimento deles é praticamente o mesmo, né? Aquele primeiro até anda mais. Tem como característica ser um carro excelente em baixas rotações. Dá muito prazer. A segunda, a terceira, tá? Tem matéria nesse carro aí, que eu tô bem enganando, até reneguei de turbo. Já o Sigma, notoriamente, é a evolução do Zetec. Por quê? A Ford adicionou nele 16 válvulas, então ele é um motor 4 cilindros, com 16 válvulas. Aumentou a potência, né? Inicialmente, começou com 116 cavalos, se não me engano, na versão 1.5. Esse Fiesta aqui vai gerar 128. Alguns focos das últimas gerações vão gerar 135 cavalos. Ou seja, houve um aumento de potência, né? Entre a geração Zetec e Rocan para a geração Sigma. E a manutenção? A gente vai estar vendo item por item agora dessas duas gerações, né? Quais são as diferenças de manutenção? Qual o trabalho que você vai ter no Sigma que você não tinha no Zetec? E já falando em manutenção, né? Zetec e Rocan. É um carro com a manutenção bem baixa, tá? E eu já vou afastar aqui aquele pessoal que fala assim... Ah! Zetec e Rocan. Ford. Tem problema de arrefecimento. Carra esquenta, galera. Arrefecimento. Problema na válvula, na carcaça da válvula termostática. Só vai acontecer se o dono não cuidar, né? Do sistema de arrefecimento. Como ele deve cuidar, né? Colocando sempre etileno glicol, né? Monoetileno glicol. Mantendo ele com líquido refrigerante. No canal a gente tem matéria que a gente até ensina como você fazer essa troca. Então, isso não é um problema crônico, como muitos falam. Isso é um vício do carro, né? Se o dono não tiver esse cuidado, se o dono não souber, né? Não trocar periodicamente colocando parafluo, monotileno glicol, né? Pode ser que a carcaça da válvula termostática vai enferrujar. Muitos trocam por uma carcaça de alumínio, né? No canal a gente também tem essa questão aí. Alumínio ou plástico? A gente cuidou dessa questão também. No link da descrição eu e o Otávio vimos isso, tá? De modo geral, não é um problema muito sério. É um motor muito durável. É um motor que tem peças baratas. Ele praticamente, tirando essa questãozinha, ele não tem mais nenhum problema crônico. É um motor a corrente, né? Você não vai ter nem trabalho de ter que trocar correia. Até porque a corrente dele, né? A Ford recomendava 250 mil quilômetros, né? Roda muito mais. Então, a manutenção dele é muito boa. As peças são baratas, tá? Pessoal que fala, é Ford que não vai ter peça. Tem muita peça, porque esse motor é o motor da Ford que mais vendeu. É um motor compartilhado com EcoSport, com Fiesta, com Courrier. Então, existe uma gama de ofertas, tanto paralelas quanto originais. A gente recomenda sempre peças originais. E questão de ser Ford, ah, porque saiu do Brasil. Vou falar para vocês, galera. Pessoal fica pilhando demais. E daí que a Ford saiu do Brasil? E daí que a fábrica saiu do Brasil? Você anda de fábrica ou você anda de carro? Já falei isso aqui no canal. Você monta na fábrica, você anda de carro, galera. Você anda de carro. E além do mais, né? Tantos carros aí já são importados. Fiat Toro já é importado, né? Os Focus anteriores já eram da Argentina, né? Independente se fabricava o que ou não, a Ford já mantinha ele. Já tinha peças para esses carros. Então, o máximo que você vai ter atenção é realmente no sistema de arrefecimento. Sempre mantendo ele com arrefecimento, com monoetileno, glicol, fazendo trocas periódicas. Que você vai ter carro por muito tempo, né? Fazendo as trocas, trocando vela, cuidando do carro. É um carro que se você tiver dono, dura muito. Mas e agora ali, ó? E a questão do Sigma, né? E a manutenção do Sigma? É muito mais difícil? O Sigma, galera, já é da geração Flex, né? Se eu não me engano, o primeiro motor Flex com bloco, cabeçote e cárter de alumínio. Então, já é um motor com uma leveza muito maior, né? Já é um motor muito mais tecnológico, tá? É um motor com sistema de partida a frio. É um motor que a Ford já adicionou, o acelerador eletrônico. É um motor com 16 válvulas, duplo comando de válvulas no cabeçote. Existem motores Sigma de 115, de 128 cavalos, de 135 cavalos, né? De acordo com a versão. Mas em questão de manutenção, assusta mais? Muita gente fala, né? Que a manutenção dos Ford dessa geração é mais difícil. Eu vou falar pra vocês, galera. Se vocês compararem com um Cetec Rocan, É claro, né? A manutenção do Sigma vai ser mais cara. Por quê? Se trata de um motor mais novo. Se trata de um projeto mais novo, tá? Motores E-Tec Rocan foram produzidos em larga escala, numa época que a Ford vendia mais. É o motor mais vendido, né? Mas é o motor mais antigo. Todo motor mais antigo, existe uma gama e uma maior oferta de peças, tá? Mas essa geração de 2014 pra cá, quando chegou o Sigma, né? Vendeu muito. É um motor compartilhado com EcoSport, é um motor compartilhado com New Fiesta, Focus. Então, tem-se também uma grande oferta de peças. Não é nada que assuste. A questão da manutenção em si, né? Que você vai ter que ter uma maior atenção. Por quê? Esse motor já não é corrente de comando, como é o motor Zetec. E é um motor que você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? É um motor mais novo, é um motor mais tecnológico, que exige maior atenção. E um dos primeiros quesitos a ter atenção é exatamente a correia dentada. A gente tem no canal aí explicando até o processo de troca dessa correia dentada, tá? Você tem de conferir, sim. Se você compra um carro desse, semi-novo, usado, né? O primeiro indicativo é você fazer essa troca da correia dentada. Esse serviço não é um serviço barato, né? Mas que vale a pena. Com as peças, mão de obra, tudo. Eu calculo que deve estar na faixa aí. Depende da região. R$ 650, R$ 700. E aproveitando a troca da correia, né? Você vai ter que trocar também a junta da tampa de válvula. Que é a segunda questão, o segundo quesito aí, que é um vício desse carro, né? Costuma muitos Ford, Mil Fiesta ou Focus, né? Dar aqueles vazamentinhos na tampa de válvulas. Aquela suadinha em excesso, tá? Para você ver que não é tão difícil, quando você fizer essa troca da correia, já faz essa troca da junta da tampa de válvula. Que já são os dois problemas que eu vou colocar para vocês aqui, né? Que muita gente identifica como um problema crônico. Mas para mim é um problema comum, né? É verificação comum de um carro usado, tá? A troca da correia, no caso aqui ele não tem corrente, tá? Aproveita e faça a troca da junta da tampa de válvulas. Que é o segundo quesito que eu ia destacar aqui para vocês, né? Você verifica esses carros. Mas geralmente dá uns... Não é esse suorzinho que eu estou vendo aqui, tá? Costuma dar uma marejinha na tampa. Costuma também aqui embaixo, tá? Costuma muito os Sigma. Você costuma não ver vazamento aqui. Mas você vê vazamento na parte de baixo, tá? E principalmente também os carros que utilizam protetor de cárter. Esse aqui por acaso não tem, tá? A gente está sempre verificando embaixo do veículo. Aí no caso, os Focus que tem esse protetor de cárter, o óleo vai ficando ali, é perigoso às vezes uma fagulha, uma faísca, né? Virar a dar até um incêndio, tá? Basicamente são essas duas questões. A troca da correia, né? E a verificação de vazamentos da tampa de válvula. Que por acaso vocês podem fazer esse serviço todo de uma vez. A troca dessa junta deve estar separadamente uns 200 a 300 reais. Isso varia muito de cidade pra cidade. De modo geral, esses dois motores são muito duráveis, muito resistentes. Tanto o Sigma quanto o Zetec e Rocan. O Sigma, né? Como característica, eu gosto muito dele que era um motor muito de alta. A partir da terceira e da quarta, esse carro cresce muito. Você que gosta de um carro de estrada, um carro de alta, essa geração Sigma, principalmente os New Fiesta, né? E os Focus, dão muito prazer em alta, né? O Zetec e Rocan já dão aquele prazer imediato na baixa. É um carro muito gostoso na baixa. Talvez ele perca mais em alta. Mas em baixa ele é bem prazeroso. Ambos os motores são muito duráveis. Mas ambos os motores não tem problemas crônicos. Com exceção só da questão do arrefecimento que eu falei pra vocês da linha Zetec e Rocan, tá? De modo geral, você vai gastar mais sim, né? Num Sigma. Não porque ele é mais tão tecnológico assim e tão problemático. É porque ele é um motor mais novo, né? Com menos oferta de peças, né? Vale a pena. Se você quer trocar o seu Zetec por um Sigma, tá? Você vai estar muito bem servido em ambos. Um abraço a todos aí. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Dê aquela força, galera. Um abraço aí. E siga-nos!